Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem nos fala é o Neto, falamos direto da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDM 4x4, BDM 4x4, Bastidores da Mecânica 4x4 O seu programa preferido de automóveis do Youtube Já tem gente falando aí que é o preferido, então eu creio Estamos trabalhando para isso E seguindo com os vídeos comemorativos de mil inscritos do canal Hoje nós estamos com 1617, nesse exato momento 1617 Eu vou falar para vocês a lista dos 5 vídeos que eu tenho mais, que eu mais gosto do canal Todos os vídeos eu gosto Os vídeos pessoal são como vídeos, não existem vídeos preferidos Eu só vou falando, não são esses vídeos preferidos São vídeos que eu tenho mais, como é que eu posso dizer para vocês? Mais a preço, eu achei interessante E tem até um vídeo subestimado, que ele não rendeu nada Eu vou falar sobre ele quando chegar o momento de falar sobre ele Beleza galera? Então, esses são os 5 vídeos Não serão, não estão em ordem de importância Eu só quero o primeiro, do quinto ao primeiro Unicamente como forma de organização Mas são os vídeos que eu tenho mais, que eu gosto dos vídeos Tem até mais vídeos, talvez eu faça até a parte 2 dessas indicações aqui Beleza pessoal? Então, vamos direto ao ponto Qual é? O quinto vídeo é o de número 125 E você pode assistir ele clicando aqui Esse vídeo eu acho muito interessante Porque eu faço uma, entre aspas, um fragante Um flagrante do menino chinês Nós estávamos nos preparando para gravar um vídeo Sobre uma peça com defeito Uma cinta de airbag E ele parou o vídeo ali E foi ajudar o pessoal a empurrar um carro no elevador Sem ninguém mandar Por livre e espontânea vontade E então eu acho que esse flagrante Ele traduz O que é a equipe águia Os valores que nós temos aqui Tudo aquilo que a gente Busca Entende como uma equipe Nota 10, uma tropa de elite Uma equipe que toda empresa precisa ter E eu gostei muito desse vídeo Beleza pessoal? Em quarto lugar Tem o vídeo Do lançamento da RAV4 da Toyota Por que eu gosto desse vídeo? Porque foi um coquetel de lançamento aqui Na concessionária Toyota de Sinop A gente foi convidado para participar do vídeo Do lançamento Nós temos um relacionamento com a Toyota Muito bom aqui em Sinop Já trabalhei, não trabalhei nesse grupo aqui Trabalhei em Vazia Grande Mas aqui a gente conhece bastante gente Quase todo mundo inclusive E você pode assistir esse vídeo Do lançamento do RAV4 Clicando Clicando Aqui Nele A gente participou da festa Do lançamento Conhecemos o carro Enfim E foi uma noite muito especial Muito legal também Em terceiro lugar Está aquele vídeo Que eu fiz no comentário Um vídeo que é super estimado no canal Que é o vídeo 21 Você conhece ele Clicando aqui Esse vídeo pessoal Ele Eu faço um comparativo Entre as luzes do painel do veículo E as luzes de um semáforo Semáforo de trânsito A luz verde Vermelha e amarela Como elas tem correlação Por exemplo A luz vermelha do trânsito Significa par O painel do carro também Porque as luzes Real Importante Elas são vermelhas Como a luz de pressão do óleo A luz amarela De atenção E a luz de injeção De eletrônica de um carro É amarela também Ou laranja Depende da Da fruta que você goste E por fim A luz verde é siga E no carro também A luz da tração É verde Significa que tem um sistema de funcionamento E eu explico melhor Nesse vídeo Que eu acabei de falar E em segundo lugar Pessoal Como não podia deixar de ser Temos um tutorial Da troca do óleo Do câmbio automático Da Hilux Que a gente faz Bastante aqui Gosta muito Desse serviço Que a gente gosta Muito E você pode assistir Esse vídeo clicando aqui Inclusive É o vídeo 131 E vocês com certeza Assistiram Assistiram ele É recente o vídeo Por fim Em primeiro lugar Mas não mais importante Por estar em primeiro lugar É o vídeo Da montagem Completa De um motor de Hilux Que chegou aqui Totalmente carbonizado O motor chegou Carbonizado Com uma Gosma Dentro Uma borra Você pode assistir Esse vídeo Clicando aqui É o vídeo 89 Clica aqui Que vai ter o vídeo Número 89 E nesse vídeo A gente mostra Do começo A fim Primeiro o cliente Mandou o motor Depois mandou o carro Desmontamos o motor O motor Completamente Com a borra Tomou todas as galerias Enfim Assista a esse vídeo Que você vai ver Como que ficou Interessante Beleza turma E como nós estamos Em um momento comemorativo Eu gostaria de ler Um texto Para vocês Só que eu vou ler esse texto Mas não vou colocar Nenhum vídeo Sabe por que pessoal? No vídeo anterior Eu coloquei Eu coloquei O vídeo Do urso Já tomei Aquele mini strike De direitos autorais Então Eu vou ler O texto E eu quero Que vocês Acompanhem Prestar atenção Reflitam Fechem os olhos Ouçam as palavras Que eu queria dizer Para vocês Beleza galera? É um texto Inclusive Que eu li Aqui na Oficina Que de manhã Nós temos o costume De fazer uma oração E ler a Bíblia Ou algum texto E esse texto Já foi lido Aqui nesse momento Nosso de interação De comunhão Matinal O texto Se chama Desideratra Desiderata E diz Vamos lá Desiderata Vem do latim Desiderato Aquilo que se deseja Aspiração Esse texto abaixo Foi encontrado Com esse título Na igreja de Santos Paul Baltimore Datado de 1692 Vá placidamente Por entre o barulho E a pressa E lembre-se da paz Que pode haver no silêncio Tanto quanto possível Sem capitular Esteja de bem Com todas as pessoas Fale a sua verdade Calma e claramente E escute os outros Mesmo os estúpidos Ignorantes Também eles Têm a sua história Evite pessoas Barulhentas E agressivas Eles são um tormento Para o espírito Se você se comparar A outros Pode se tornar Se vazio Vaidoso Ou amado Porque sempre haverá Pessoas superiores E inferiores a você Desfrute Suas próprias conquistas Assim como Seus planos Mantenha-se Interessado Em sua própria carreira Mesmo que humilde É o que realmente Se possui Na sorte incerta Dos tempos Exercite a cautela Nos negócios Porque o mundo É cheio de artifícios Mas não deixe Que isso torne cego A virtude que existe Muitas pessoas Lutam Por altos ideais E por toda a parte Da vida E por toda a parte A vida é cheia de heroísmo Seja você mesmo Seja você mesmo Principalmente Não finge afeição Nem seja címico Sobre o amor Porque quem parte Toda a aridez O desencantamento É desencantamento Ele é perene Como a grama Aceite gentilmente O conselho dos anos Renunciando com benevolência Às coisas da juventude Cultive a força do espírito Para proteger-se Num fortuna inesperado Mas não se desgaste Com temores imaginários Ansiedade Muitos medos Nascem da fadiga E da solidão Acima de uma benéfica disciplina Seja bondoso consigo mesmo Você é filho de Deus São não menos Que as árvores e as estrelas E quer seja claro Ou não para você Sem dúvida Deus Ele age de acordo Como se deveria Portanto Esteja em paz com Deus E sejam quais forem A sua lida E as suas aspirações Na barulhenta confusão da vida Mantenha-se em paz Com a sua alma Com todos os enganos Penas e sonhos desfeitos Este ainda é um mundo maravilhoso Esteja atento Pessoal Eu sempre digo Que Nós temos Que Mantermos focados Nas coisas boas da vida No final do texto O autor aqui Que não tem o nome Ele fala que Este mundo ainda é maravilhoso Tem aquela música Do Luz Armstrong What a wonderful world Que mundo maravilhoso Que ele fez Para os soldados americanos Do Vietnã Se sentirem Motivados Não se Deixarem Contaminar Perderem entusiasmo Serem tomados Pela tristeza Mediante um cenário de guerra Como foi do Vietnã Então Que mundo maravilhoso Eu faço das palavras Do grande Luz Armstrong As minhas Este mundo é maravilhoso Como bem disse o texto aqui 90% das pessoas São boas Pessoal Saem não disso 90% das pessoas São boas O problema É que Os 10% De pessoas ruins Do mundo Elas tem muito mais Ousadia Elas tem muito mais Propaganda Muito mais ibope E isso as vezes engana O mal engana Você já viu Algum programa de TV Voltado para falar Das coisas boas Da vida Não Você já viu Algum programa de TV Que mostre As obras Sociais de uma igreja Também não Agora Programa policial Que mostra Acidente Mostra assalto Roubo Assassinato Atrocínio Furto Arrombamento Você liga a TV Chega a pinga Santo pela tela Existe em todas As cidades Quase todos os canais Porque Isso da ibope Infelizmente Inclusive Tem um jornalista Que disse isso aí Ele falou Que Coisa boa Não dá ibope Isso é o que? Fruto do pecado Na alma humana Então pessoal Eu quero deixar Essa palavra Para vocês Este mundo É maravilhoso E ele É regido Determinado Por um Deus Igualmente Maravilhoso Beleza pessoal Então Outra parte do texto Para encerrar Encerrar não Para a gente ficar comentando É que ele fala assim Vá placidamente Por entre o barulho E a pressa O que quer dizer isso? Você vá placidamente Vá calmo Entre o barulho E a pressa Quer dizer o que? Que as circunstâncias Não vão modificar Quem você é Não importa O quanto uma pessoa Possa ter feito mal Para você Você será bondoso Porque o bem Está em você E ele não pode ser Contaminado Pela atitude Má de outra pessoa Então caminhe Placidamente Para essa vinda Beleza pessoal? Antes de encerrarmos Eu quero falar Para o Jean A 20 Ele gosta Dos nossos vídeos E gostou De um vídeo Que eu falei Do começo da oficina E serviu De inspiração Para ele Jean Eu estou preparando Um vídeo Especial dos meus inscritos Como esse Mas esse mais especial Que eu estou com fotos Imagens Do começo da oficina Só que Para a gente Essas fotos Do começo da oficina Estão em papel Eu estou Tentando passar Para a JPEG E uma definição melhor Então Estou preparando Pessoal Já tem 10 fotos Prontas E são 60 50 e poucas fotos Beleza galera? E Eu quero mandar Aquele abraço Para o meu amigo Rio Do lado do Goiás Goiás Terra boa Beleza pessoal? Então é isso aí Muito obrigado A todos Sigamos Rumo Rumo Aos 2 mil inscritos Ainda este ano Beleza galera? Então Se inscreva no canal Ativa o sininho Dá like No vídeo Galera Aquele like E compartilhe Nas suas redes sociais Tamo junto Aquele abraço Um Basto Na Ative o sininho Nas suas redes sociais